Mesmo as imagens familiares têm um instante de nascimento. Céus sem pássaros são estranhos e fechados. A noite fica à janela, ao luar, e a cidade está mergulhada nas lágrimas dos grilos. E ao ver que um caminho espera ainda um passante e a lua em cima da baioneta do cipreste, dizes, Meu Deus, tudo isso ainda existe? Pode-se ainda em voz baixa perguntar como estão passando? A água das poças olha-nos e reflete-nos. A árvore descansa com seus brincos vermelhos. Nunca, meu Deus, arrancarão de mim o sofrimento dos teus grandes brinquedos. A árvore descansa com seus brincos vermelhos. Música Música Música